Olá, quero falar com você que já é franqueado High Living, essa é a segunda parte do vídeo onde falaremos um pouco sobre a nova comunicação para os seus prospects através de explicar para essas pessoas como é que funciona a renda de ativação. Que nós, dentro da High Living, entendemos que a renda de ativação é a segunda maior área de ganho. Por quê? Ela traz a sustentabilidade a médio prazo. Lembre-se que nós falamos um pouco no primeiro vídeo sobre a primeira área de ganho, a expansão de franquias. Onde dá para se ganhar até 4 milhões imediato nesse negócio nos próximos 6 meses, 1 ano, depende muito da tua velocidade. Mas, nós temos que agora entender qual é a diferença que existe na hora de se comunicar com esse prospect para mostrar para ele a diferença das franquias. Lembra que nós comentamos no primeiro vídeo que você perguntaria você quer ganhar 3 milhões e meio nos próximos anos? Quer ganhar 2 milhões e meio ou 1 milhão? Ah, eu quero 3 milhões e meio. Então você é um Express Top. Ah, não, eu quero ganhar 2 milhões e meio. Então você é o Myself. Não, 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 eu quero ganhar 1 milhão. Então você é o MyWay. A mesma coisa acontece na hora de demonstrar a renda de ativação. Por exemplo, o que é renda de ativação? É uma renda paga para todos os franqueados High Living que se manterem ativo no mês do recebimento. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Ativação na High Living significa distribuir direto na sua franquia, no mínimo, todos os meses, 3 aparelhos. Agora, essa distribuição, ela pode ser oriunda da distribuição direta, ela pode ser do sistema de treinamento ABC, mas ela pode ser através da venda de franquia ou distribuição independente. Porque ao colocar um novo franqueado na sua equipe, vai o kit de apresentação ou um novo DI, também vai o kit. E dentro desse kit tem um aparelho e vale para pontuar a ativação, ok? Agora, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Colors 3000. Como é que paga a renda do Colors 3000? Vamos voltar aqui. Então ele paga R$30,00 no primeiro nível, por toda a distribuição dos seus franqueados de primeiro nível. R$25,00 é pago por toda a distribuição de Colors na sua rede de franquia do segundo nível. E paga R$20,00 por toda a distribuição de produtos Colors 3000 no seu terceiro nível, ok? Então vamos fazer uma brincadeira aqui bem conservadora. Faz de conta que todos os franqueados pontuaram, no mínimo, a distribuição de três aparelhos Colors 3000. Então teríamos aqui, dez franqueados no primeiro nível, vezes três aparelhos, 30 aparelhos. Cem franqueados no segundo nível, vezes três aparelhos cada um, 300 aparelhos. Mil franqueados vezes três aparelhos, 3 mil aparelhos no mês, ok? Agora, vamos fazer o exemplo desse ganho de renda de ativação para o franqueado MyWay. Isso, esse franqueado que pagou R$10 mil na sua franquia ou comprou no valor promocional de R$2.700, ok? Ele investiu, mas olha a renda que essa pessoa tem. 30 aparelhos, vezes R$30,00, R$900,00, oriundo da equipe de primeiro nível. R$25,00, vezes R$300,00, R$7.500,00, referente às vendas dos seis franqueados do segundo nível. E R$20,00, vezes R$3.000,00, referente à distribuição de aparelhos Colors 3000 pela equipe de terceiro nível. Somando R$60.000,00, total R$68.400,00 de renda. Existem pessoas que são mais sonhadoras, né? Tem pessoas que acreditam que vão fazer a virada da vida. E talvez o que eu estou mostrando para esse tipo de pessoa, ela entenda que isso é possível. Mas existem as pessoas céticas, existem as pessoas que não acreditam. Mas vamos imaginar que seja 10%. Você ganhando R$6.800,00 de renda passiva. Ou seja, você não está vendendo nada, você não está distribuindo nada. Você apenas está recebendo isso em formato de renda passiva. Você pagou R$10.000,00 na franquia e está recebendo todos os meses R$6.800,00. Analise isso, pense. Agora, olha a diferença que existe quando a opção da franquia é pela MySelf. Preste bem atenção. Os pagamentos são maiores. Por quê? Todos os MySelf tem um adicional de ganho nas rendas de ativação. Exatamente. Que nós chamamos de repasse de produto. Porque ele não funciona só no trem nível. Ele funciona no infinito ou até o próximo MySelf. Então, ou seja, vamos fazer uma brincadeira aqui. Mesmo acompanhamento, tá bom? R$30,00, R$25,00 e R$20,00 é a renda de ativação. R$80,00 é os repasses de produto. Somando isso no trem nível, vai para R$110,00 por colors no primeiro nível, R$105,00 por colors no segundo nível e R$100,00 por colors no terceiro nível. Pegando o mesmo exemplo de três vendas ou três distribuições ou três franquias vendidas e pontuando três aparelhos, nós teremos uma distribuição de 30 aparelhos no primeiro nível, uma distribuição de 300 aparelhos no segundo nível e uma distribuição de 3.000 aparelhos no terceiro nível. Agora vamos fazer a conta. 30 aparelhos distribuídos a R$110,00, R$3.300,00. 300 aparelhos distribuídos a R$105,00, R$31.500,00. 3.000 aparelhos distribuídos a R$100,00, R$300,00, R$300,00, soma R$334.800,00 por mês. Mas uma vez volto a dizer, temos pessoas sonhadoras, temos pessoas que acreditam, porque às vezes elas dizem assim, não é acreditar na Rai Livre. Rai Livre já deu certo. Rai Livre já é a maior indústria de aparelhos ionizadores da América Latina. Nós já demos certo. O que eu estou dizendo é você dar certo. É isso aí. Agora, como é que você pode dar certo? Parem para pensar. Mesmo se você for uma pessoa cética, uma pessoa que não acredite nesses números, que fosse 10%, já seria R$33.400,00 de renda se você fizer a opção pela franquia MySelf. Agora, olha só. E se você fosse um franqueado top? O que muda nos seus ganhos de renda de ativação mais repasse de produtos? É muito. Porque o top tem um adicional de R$120,00 por todos os produtos distribuídos pela rede de franquia. Então, vamos fazer uma conta. R$3.330,00 foram distribuídos. R$120,00. R$3.330,00. Teremos aqui R$400,00. R$4.330,00 mais R$68.400,00 referente ao ganho de MyWay, porque o top é o mesmo tempo. Ele papo ganho de top, o adicional de top, mas ganha no trinível como o MyWay. Então, o que acontece? Teríamos aí R$468,00 de renda passiva por mês. Isso pra você é sonhador. Agora, pra você que é cético, que seja 10%. R$46.800,00 por mês. Que você demore um ano pra formar essa equipe. Você colocou de R$1.000.000 a R$3.500.000,00 de formar equipe no seu caixa. Agora tem um adicional de 10%. Vamos falar aqui que só dei 10%. De R$46.800,00 por mês. Por favor. É um negócio muito forte. Então, decida se o teu perfil é MyWay, se o teu perfil é MySelf, se o teu perfil é Express Top. Ok? E quando for falar com o seu próspero, explica as diferenças, mostra esse vídeo pra ele. Eu terei certeza que você vai começar a fazer negócios com franquias de mais força, de mais poder. Terceira parte do vídeo, falaremos sobre renda do serviço. Ok? Valeu! Tchau! Tchau!